O garoto vinha e saiu de trás do outro veículo e se chocou de frente comigo. O que teria passado? Aí não sei. Ele vinha correndo e se chocou comigo de frente. Como está o homem? Podia manifestar algo? Algumas palavras? Creio que esteja bem. Estou no hospital e disse que está bem. Como você está? Estou bem. Foi de repente? Sim, sim. Não esperava. De repente. Se veia que venia o veículo... Saiu de trás do outro veículo e não deu tempo de tirar. Intentou passar a outro veículo e aí impactou? Sim, sim. Isso. É quase praticamente em uma curva? Isso, isso. Saiu e não deu tempo. Se chocou comigo daí. Ustedes que transportam? Carne. Indo para o Chile. Agora tem que aguardar, digamos, que se haga o trabalho? Tem que esperar a perícia, tudo para ver o que vão fazer. Se vão liberar para seguir viajar ou não. Estamos na ruta 12, quilómetro 461. Onde tomamos conhecimento sobre esta ruta provincial. Há ocorrido um accidente de trânsito entre um caminhão e um veículo utilitario. Uma Fiat Fiorino. Quantos ocupantes em cada veículo e que habría ocorrido? Sim, no veículo de menor porte circulava únicamente o conductor, maior de edad. Que iba em sentido, em direção este ou oeste. E o caminhão, que é da cidade de Porto Alegre. É um caminhão que transporta carne e ia para o país de Chile. Por os dichos do conductor. Eles entraram na cidade de Paraná, o caminhão. Por os dichos do que pude averiguar, em princípio, o conductor do caminhão manifesta que o veículo de menor porte se habría adelantado para passar outro veículo. E se encontra de frente com o caminhão. A raiz desta situação, fazem o choque frontal entre ambos veículos. Como está o conductor do veículo de menor porte? O conductor se encontra neste momento no Hospital San Martín. Están fazendo estudios médicos. Aparentemente, tendría lesiones graves. Não sabemos bem ainda as características. E, por disposição da fiscal, a Dra. Ballestero, dispuso a extracção de sangue com respeito ao lesionado. E, com respeito ao conductor brasileiro, dispuso a uma correcta identificação. E, uma vez finalizada a perícia de accidentologia avial, vai ser liberada a ruta. Normalizamos o tránsito e os conductores brasileiros vão ser liberados. Se pode estabelecer esta pessoa, o conductor do veículo de menor porte, oriundo de que localidade é? E hacia onde se dirigía? Hacia onde se dirigía? Não, não. Ele é oriundo da cidade de Paraná. O que eu posso dizer é que salía da cidade de Paraná, na localidade da Picada, Cerrito. En esse sentido, circulava. 24 anos tendría? 24 anos de idade, sim, correto. Su nome completo e cargo de que comisaria é? Comisario Espinosa Fabricio, segundo jefe de comisaria La Picada. 24 anos de idade, Existeu Rio de Janeiro, Existeu Rio de Janeiro, 75 anos de idade, 1 hora de ir à estinada. 8 anos de idade na cidade, Obrigado.